Oi, Marombas! Aqui é o Jason e hoje é dia de falar sobre um novo produto estimulante, termogênico, não é tão novo assim, mas aqui no Brasil ainda é bem pouco conhecido, que é a Teacrine, Teacrine, essa aqui da Oficial Farmer. Vamos falar aí o que ela realmente promove e não o que promete. Eu nem vou me preocupar em ver o que ela promete, já vou diretamente ao que ela realmente entrega, beleza? Mas antes, dois recadinhos para os senhores. Primeiro, sobre consultoria, o pessoal fica me mandando direto demais, consultoriadiesa.gmail.com Manda o e-mail para lá e é isso aí, beleza? Segundo recado, você encontra a Teacrine que eu vou falar hoje na Oficial Farmer e temos um cupom de desconto especial na loja Maromba para o MK677 líquido, da Enhanced ainda, esse aqui é o MK677. Tem vídeo no canal, ele é um precursor de IGF-1. Se você for procurar a descrição, ele vai falar que é um precursor de GH, mas eu mostrei no vídeo aqui, comprovadamente, os artigos mostrando que ele não alterou o GH, mas alterou o IGF-1 e isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque o IGF-1, ele é bem mais difícil de ser produzido, né? De ser estimulado do que o GH em si. Tanto que o uso de GH é muito por conta da sua conversão em IGF-1 no fígado, após o cara mandar ele de fora, né? Ele é exógeno. Pois bem, então vamos falar um pouco sobre Teacrine. A Teacrine é uma substância ativa, né? É uma alcaloide, na verdade, de purina, encontrado numa planta, né? Que é a Camellia cutia. A Camellia cutia é o nome da planta onde eles retiram aí o extrato para fazer a Teacrine. E o que acontece? Teacrine no estimulante, o pessoal vem testando ele aí juntamente com cafeína e assim por diante. E ele seria aí um termogênico para aumentar a sua queima de gordura, para te deixar pilhado ou não? É essa a questão, né? Eu vou colocar dois artigos aí que eu vou utilizar aqui como base, tá aí na descrição. E é o seguinte, a Teacrine, o pessoal fez os testes, né? Usaram mais de dez pessoas, testes em pessoas mesmo. E foi comprovado o seguinte, não buscaram esse efeito de termogênese dele, não buscaram esse efeito de queima de gordura, né? Na verdade, o que se cogitava é que ela melhoraria a sua cognição, né? Era cogitado que ela melhoraria aí as suas capacidades cognitivas, né? O pessoal fala, ah, mas deixa mais inteligente. Não, não é deixar mais inteligente, mas é melhorar as suas capacidades mentais. Seja de concentração, ou seja de memorização e assim por diante, né? Foco. E o que o pessoal comprovou foi bem básico e os dois artigos corroboram com isso. Ela promove um aumento de energia e uma melhora no humor. Aí você pode perguntar, como assim melhora no humor, né? A melhora no humor, ela é decorrente, provavelmente aí, de uma maior liberação de dopamina, né? Isso mesmo, a maioria dos beta-adrenérgicos, né? Dos estimulantes, eles fazem você liberar a dopamina junto com a noradrenalina, os dois juntos. E aí faz você se sentir bem ao mesmo tempo que você fica muito agitado, né? Porque a noradrenalina é aquele hormônio que faz você ter a batalha ou fuga, né? No momento de estresse, que faz você agir. O que acontece? A teacrim, ela promoveria não o aumento da noradrenalina, mas sim da dopamina. Então, um aumento da dopamina deixaria o seu humor melhor. Você ficaria mais feliz, mais disposto e assim por diante. E o aumento de energia, mas quando se diz energia, isso no meio da maromba é um pouco complicado. Porque quando você vai numa loja de suplemento, algo assim, e pergunta pro cara, pro dono, pro lojista. Ah, pra que serve o malto? Ele vai falar, pra aumentar a sua energia. E é verdade, porque energia, a energia em si, nada mais é do que a queima daquele macronutriente, né? Seja ele qual for, que vai promover uma energia pra você gastar ela, seja com contração muscular, com pensamentos e com as funções do corpo. Mas o entendimento de energia da maior parte das pessoas não é isso. O entendimento da maioria das pessoas sobre energia refere-se muito mais ao estimulante, né? Ao efeito de uma cafeína, por exemplo. O malto, a energia pra maioria das pessoas, ela é aquela vontade de fazer as coisas, né? É o estímulo de fazer as coisas que o malto não promove no caso. O malto, ele é a energia, literalmente falando, né? E aqui no caso da Teacrim, esse aumento de energia, no caso, tem a ver com esse estímulo, essa vontade de realizar trabalho, de fazer alguma coisa. Por isso, o efeito pra pré-treino, por exemplo, pra deixar você com mais ânimo, mais vontade de treinar e realizar a sua sessão de treinamento. Então, o que foi comprovado aí, nos estudos, como eu falei, Teacrim, ela melhoraria a sua energia, né? A vontade de realizar as coisas e deixaria o seu humor melhorado também. E quanto a problemas de estimulantes recorrentes, seria problema de pressão, o pessoal verificou que ela não alterou a pressão, não alterou em nada a pressão do pessoal que utilizou, e não alterou também a frequência cardíaca. Isso é uma coisa muito curiosa, porque a imensa maioria, pra não dizer todos que eu conheço, pelo menos, dos estimulantes, aumenta a frequência cardíaca consideravelmente. E a Teacrim não aumentou, pelo menos nas doses dos testes, que é a dose que é vendida mesmo, 200mg. Uma dose aí legal, né? Então, muito interessante nesse sentido, porque ela não vai atrapalhar as pessoas, não vai causar esse efeito de alterar o cardiovascular dela, de acelerar o coração, de alterar a pressão, de ser vasoconstritora demais. Mas, em contrapartida, ela vai te trazer esses benefícios. Mas, tem uma contrapartida. Todo e qualquer estimulante tem um efeito rebote, que é quando você remove aquilo, o seu corpo tem um efeito oposto do que estava tendo agressivo. E se você utilizar por muito tempo, você vai precisar dele pra ficar no seu normal, né? Por isso que nunca se usa estimulante por longos períodos, pelo menos não em longas doses, né? A cafeína, por exemplo, é comprovado que você pode até utilizar em doses pequenas por longuíssimos períodos, mas em doses altas, jamais. Então, a gente vê o quê? Que a teacrine, ela não aumenta a sua cognição, não vai aumentar a queima de gordura, mas ela é uma substância muito interessante para um pré-treino. Para um pré-treino, ela promove exatamente coisas que a gente quer, que é uma melhora de humor e que você vai estar contente, feliz pelo que você está fazendo e aumento de energia para você realizar aquele treinamento. Então, nesse sentido, está aprovado até a teacrine nesse sentido, mas para quem ainda quer emagrecer, aumentar a termogênese, queima de gordura, continuamos aí com os velhos estimulantes de sempre sendo mais recomendados, beleza? Então é isso aí, se você não está no canal, se inscreve, não esquece de deixar seus comentários aí, etc, compartilhar com quem quiser saber mais um pouco sobre isso. Valeu, um abraço e até mais!